Olá, Cassiano Bittencourt pelo Abertura de Mercado do Investir com Sim, um bom dia a todo mundo. 15 mil seguidores, agradeço a preferência aqui dos seguimores do canal, um beijo a todo mundo. São 8h33 da manhã do dia, trabalho de formiguinha aqui, do dia 21 de maio de 2024. O vídeo da organização do canal aqui embaixo na descrição, o canal é esse agora com 15 mil seguidores, uhul. Também, desculpa, também ali um link para a lojinha do canal com camiseta, caneca, estou até com a do zero preocupada aqui. Lembrando, o portfólio aberto, tanto no Instagram quanto na aba comunidade do YouTube, as operações feitas no canal todas abertas, com preço pago e data paga no final de cada análise dos ativos do portfólio, que tem o tickerzinho marcado em dourado, dourado, amarelinho, como vocês quiserem chamar. Eu começo com um disclaimer que eu falo que nada mais é do que a minha opinião sobre o investimento, a forma como eu invisto não é, de qualquer forma, modo de gênero, em geral, indicação de compra, venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de ontem misto, mais para o positivo do portfólio, o volume bem baixo, bem baixo mesmo para uma segunda-feira. Acontecimentos, a gente teve movimentos ontem, a gente teve a venda de Oceanpact, a segunda ponta mais barata para controle gerencial, por isso a gente fica mais fácil, com lucro ali de 192%, aumento de 50% na posição da Azul e aumento de 50% na posição da Edux. A abertura dos preços pagos e tal, tudo no canal, tanto na área de posts ali do Instagram, quanto a aba de comunidade, quanto comentado em short e real. Então, publicizado da forma mais direta possível e mais expansiva possível. A base aérea de Canoas começa a receber voo comercial amanhã, desculpa, quarta-feira, e outras bases da região também serão ativadas para uso comercial, de modo a ter algum nível de continuidade no fluxo de passageiros. Se não me engano, 143 voos é o esperado por dia, por dia, acho, para o Rio Grande do Sul. Mas aí, tem que ver aí, até porque está começando, então a gente deve ter esses dados com mais precisão sendo divulgados no futuro próximo. De qualquer forma, a gente vai ter o início de normalização de voos para o Rio Grande do Sul, isso é irrelevante especialmente para a Azul, que está no portfólio, que teve aumento de posição agora. Suzano, avaliando o aumento da oferta de 15 bi de dólares pela International Paper, algo que 15 bi de dólares já era bem agressivo antes, já tinha dúvida com relação à capacidade da operação de conseguir funding para isso, de conseguir financiadores para isso. E mais do que isso, quanto aquilo ali afetaria a alavancagem da operação? Agora eu fico realmente curioso, tanto pela capacidade de financiamento, quanto pela alavancagem que vai ser gerada isso. Estou tentando entender de onde é que eles vão tirar aquele dinheiro. Não duvidando da capacidade, mas só querendo entender, porque realmente parece bastante grana. E a fusão ali parece uma fusão bem agressiva. Se a ideia é pagar tudo em cash, vai ter que ter gente corajosa por trás botando grana. Instituição financeira de grande porte. E possivelmente um consórcio de instituições financeiras, porque ninguém acha que vai tomar esse risco sozinho. Petrobras indo ao Cade para tentar desfazer a venda de cinco refinarias. Já com o parecer favorável da superintendência geral do órgão, gerando mais instabilidade jurídica e evidenciando novamente a ingerência do governo na empresa. Então assim, não dá depois para dizer, ah, eu não sabia que o governo ia ter a mão. Certo? Ativos que eu estou observando mais de perto, com base no fechamento de ontem, uma cacetada aqui da Grupo Caso Bahia, Azul e Dux, obviamente, né? Aumento de posição. InfraCommerce, Mobley, Lojas Renner, Guararapes, as duas ali do varejo, Zemp, Pets, Alpargatas, Ambipar, Açaí, Cruzeiro do Sul Educacional, Banco, Pan, Cogna e Minerva. Está tudo de grátis. Está bastante, bastante desconto para os ativos do portfólio. Em vários deles eu já estou bem posicionado, por isso o não aumento de posição contínua, mas para os que tinham espaço ali, Azul e Dux, por exemplo, tendo aumento consistente. Dúvida? Dúvida eu estou sempre no Instagram, vou me vestir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada. Mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar, ou se opera como um mero detalhe, um grande beijo a todo mundo, agradecido demais pela confiança dos 15 mil seguidores e a gente se vê no Short Reel pelo dia e as seleções da live de ontem aqui no canal mais tarde no dia de hoje. Valeu, galera, beijão!